Como dizia o ditado, quem não tem cão, caça com gato Mas hoje, a gente vai ter o cão Pois é, mano, existe um mod aqui pro Cellular Craft Que traz a possibilidade de domar os lobos do Cellular Craft Não só isso, como colocar eles pra caçar pra vocês E é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, mano Então, claro, se você quiser ver isso, já deixa o like Se inscreve no canal e compartilha pra alguém pra esse vídeo subir aí E mais pessoas conhecerem aqui o canal e saberem domar lobos É isso Mas é isso, sem enrolação, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente doma os lobos, mano Eu nem sei porque eu tô usando essa roupa, cara, que roupa feia Ele tem toda a razão Beleza, mano, o nome do mod é Mod Pro, galera Esse mod acrescenta várias funcionalidades legais aqui no Cellular Craft E eu tô mostrando algumas delas pra vocês Já mostrei a procriação de vacas, né, que foi um vídeo atrás aí E agora eu vou mostrar pra vocês a domar lobos, né Essa funcionalidade aqui de domar lobos e transformá-los em lobos de caça Aqui, mano, é muito legal É sensacional o jeito que é E eu vou mostrar pra vocês, mano Devia muito também ter essa funcionalidade aqui no Cellular Craft original, cara Mas infelizmente não tem, galera E deixa eu só sair daqui porque tá presente com muitas criaturas nesse local Então deixa eu ir pro local que tenha menos criaturas Pra eu mostrar pra vocês como domar os lobos Ótimo, não é fante aqui, galera Esse mod acrescenta vários animais diferentes também, cara Porque é bem legal E beleza, galera, pra gente domar os lobos, mano Primeiramente a gente precisa, né, de um lobo E a gente precisa bater neles Não, nada a ver, irmão Pois é, mano, tem que bater neles, galera Até eles fugirem de você Pra você conseguir, aí, domar eles, cara Vou bater esse lobinho aqui Até que ele fuja de mim Foge, irmão, foge Beleza, ele tá fugindo de mim E agora eu vou pegar esse osso menor que tá aqui na minha mão, ó Se você olhar nos índices do jogo, tem dois ossos Um maior e um menor E pra domar é o osso menor, mano E vou clicar nele assim, galera Até ele ficar Pra ver Domesticado, mano Olha só Eu caí na magia É, viu? E já temos aqui, galera O lobo domesticado, galera Que legal, mano Muito insano, galera E agora, né, mano Eu vou transformá-lo em um lobo de caça Pra isso Eu usei aqui Esse osso maior, galera Cliquei nele, mano Também eu dou mais vida a ele, né Deixei ele mais cheio, no caso, né Alimento ele E dou mais vida pra ele também, mano Com esse osso maior Que tá aqui na mão Tem o osso menor E o osso maior E o osso maior É pra transformá-lo em lobo de caça E também Pra dar alimento Pra ele, mano Olha só, galera Agora a gente tem o lobinho, mano Pra gente, galera Que sensacional, mano Ele caça de verdade, galera E pra fazer ele caçar, mano A gente precisa aqui, ó Deste apito Aquele, galera Que tá na minha mão, mano Um apito meio com ossos também, ó E um apito Ali, mano Com ele, galera A gente pode, mano Tipo assim Se a gente estiver longe Se a gente quiser o nosso cachorro Perto da gente A gente apita aqui, mano E o lobinho Vem até a gente, mano Olha que legal, galera Lobinho Volta o cão arrependido E é com esse apito também Que a gente bota ele pra caçar E eu vou mostrar pra vocês Já, já, mano Que antes Olha só o barulho esquisito Que esse apito faz Mas então tá Agora deixa eu mostrar pra vocês Como colocar o lobo Pra caçar, mano Eu vou colocar aqui Esse porco selvagem Aqui, mano E olha só Que legal que é, mano Fazer esse lobo caçar Pra mim, galera Mano, você não precisa fazer mais nada É só deixar o lobo Caçar pra você, cara E pra você Dizer qual animal Você quer que ele caça, mano Você precisa do apito E precisa chegar bem perto Do animal que você quer Que o lobo caça E apontando pra ele Você vai apitar E olha só O que vai acontecer Mano, o lobo vai começar A brigar com o animal Que você apontou Pra ele caçar, mano E vai conseguir aí Matar ele Olha só Que legal, mano Vai matar Boa, galera Olha só, mano Eu não fiz esforço nenhum Só o lobinho aí Que me ajudou a caçar Cara, isso é sensacional, galera E é claro Você tem sempre que Lembrar de alimentar Ele, mano Pra ele não ficar, né Com pouca vida, mano Agora imagina, mano Você tá no meio da floresta Encontra um urso pardo Grande Doido pra te comer, mano Mas Você só tem Um cachorro Cara, e aí Que entra o legal Desse mod, cara Você pode estar com a arma E com o auxílio do cachorro Ainda, mano Se liga só Você vai chegar perto do urso Vai apontar pra ele E vai dar o sinal Pro lobo Atacar ele, mano E aí você vai ajudar Também o seu lobo Atacar Porque um lobo e um urso Vai morrer, mano Mas aí você pode ter um amigo Aí pra bater nele E olha só O quão rápido O urso já morreu, cara Terminou de matar Mano, rapidinho A gente eliminou Um urso, galera Que sensacional É ter um cão de caça, mano Agora o bicho vai pegar, galera Eu não tenho só Um cão de caça, não, mano Eu tenho vários Tudo isso? E bora colocar todos eles, cara Pra brigar, mano Por exemplo, aqui, ó Com um urso, galera Se liga só Na briga do século, mano Olha só isso, galera Olha o tanto de cão de caça Com um urso, cara Vai matar ele muito rápido, galera Olha só Que legal, cara Aí sim Imagina isso aqui No sobrevivência, cara Um tanto de cão de caça assim Você não precisa de arma nenhuma Mas todos vão matar Bora matar esse hipopótamo também, cara Porque esse hipopótamo é muito chato, velho Bora ver Se lobos vão conseguir Eliminar ele, cara Olha só o tanto de lobo, cara Contra um hipopótamo, galera Que insano isso daqui, velho Olha só Olha só Mano Eles conseguiram eliminar O hipopótamo, galera Que legal, mano Aí sim, galera Esses lobos, cão de caça São top demais, velho Boa, mano Matamos aí Um hipopótamo Com a ajuda dos cães de caça Bora chamar todos eles aqui, galera Pra perto de mim, né, velho Vou ficar aqui E aí eu vou apitar aqui E chamei, né Todos eles Alguns vão vir Alguns vão vir Porque estão brigando ali, ó Quem tá brigando com uma cobra ali, ó Mas olha ele, velho E olha só Todos os meus cães de caça Aqui, mano Sensacional Essa mecânica aqui, cara De transformar um cachorro, né De tomar um lobo Pra ser seu cão de caça, mano É sensacional Muito legal Essa funcionalidade desse mod, galera E é com eles aqui, galera Que eu termino esse vídeo, cara Baixa esse mod Tá aí na descrição Pra você baixar, cara E toma o seu cão de caça E bota aí pra caçar pra você, mano Mas é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau O que você tá cheirando aí, meu irmão? Não interessa Toma